Inegavelmente, existe um descompasso nessa questão do Comitê Organizador da Copa de 2014 aqui em Natal. A ausência da Federação Norte Rio Grandense da mesa de debates, ela é preocupante e é algo que não tem uma explicação muito lógica. Afinal de contas, a federação é, nos estados, as federações são, nos estados, representantes da Confederação Brasileira de Futebol. No caso do RN, o presidente da FNF, José Vanildo, além de ser já, pelo simples fato de ser o presidente da federação, o representante legal da CBF, ele é também membro do Conselho Consultivo da Confederação para todo o Nordeste. Ele representa as federações do Nordeste junto ao Conselho Consultivo da Confederação. E como é que a FNF não participa com voz e com vez, vez e voz, na mesa de debates que discute a realização da Copa de 2014 aqui em Natal? Há uma distorção inexplicável. E quando o presidente reclama, quando José Vanildo reclama publicamente dessa ausência, eu entendo que ele tem toda a razão ao fazer esse tipo de reclamação. É inaceitável e inexplicável esse tipo de situação, porque houve em todo mundo, turismo, segurança, saúde, creia, sindicato disso, sindicato daquilo, mas a atividade final de uma Copa do Mundo é o futebol. E é preciso projetar também o futebol de Natal durante o período de demolição, enquanto o Machadão estiver demolido, ou depois da implosão do estádio Machadão, caso ele efetivamente aconteça. Como é que vai ficar a situação dos clubes que dependem do estádio Machadão para mandar os jogos em nível nacional, como é o caso do América e agora também do Alecrim na Série C do Campeonato Brasileiro? Então a federação, ela precisa ser ouvida. A federação não pode ser apenas um penduricalho nessa questão do comitê organizador da Copa do Mundo, não. Ela precisa e ela tem direito de ser uma voz ativa e de ter assento direto e decisivo também, ou participativo, na mesa de discussões a respeito da Copa em Natal. É uma dissorção que ontem já houve um encontro, um primeiro encontro, entre o presidente da Federação, José Vanildo, e o titular da Secopa, o Fernando Fernandes, para que ambos afinem o discurso e a federação possa integrar aí esse grupo, não é, que está trabalhando para a realização da Copa aqui em Natal. Ainda em relação à Copa do Mundo, preocupante a posição do ministro do planejamento do governo Lula. Paulo Bernardo disse que entende que é possível realizar a Copa do Mundo no Brasil com apenas seis, ele disse apenas seis sedes ao invés de doze, e ameaçou de uma forma muito mais contundente do que já havia feito o ministro dos esportes, Orlando Silva Júnior, com o chamado Plano B, o corte daquelas cidades que não cumprirem rigorosamente o prazo estabelecido pela FIFA. Então, olho vivo e pelejeiro, porque o tempo passa, o tempo voa, e a tesoura da FIFA, ela está afiada para a Copa de 2014.